Olha só gente, olha essa roca, tá vendo? Ah, essa praia aqui foi considerada, foi considerada a praia mais que teve a maior nota no Brasil inteiro. Uau! Não, eu tô falando sério. É a praia do tombo. A praia do tombo do Guarujá. Verdade. Sério. Não, ontem, ontem mesmo eu estava assim, dando uma olhada, pesquisada no tombo, que tinha as 5 melhores praias do litoral norte, as 5 melhores praias do litoral, então eu tava ali, né? Aí aparece sempre o litoral norte, aparece aqui o Guarujá, então eu tava dando uma pesquisada e uma olhada, gente, realmente o litoral paulista está de parabéns, realmente, gente, praias belíssimas. Belíssimas. Olha, água maravilhosa pra você se banhar. Olha essa água, olha pessoal, olha essa areia, aí ó, olha só isso. Ali ó, tem que comer nos peixinhos, ó. Olha a onda vai quando volta e o peixinho vem aqui. É que é o peixinho, né? É ela, ó. É ela. Olha o peixinho que tá aqui. Olha o peixinho aqui. Dando mais onda Só nas ondas É É isso daí, pessoal Cara, sério mesmo, Angélica A Praia do Tombo Ela é uma praia muito especial Sério? Por causa Disso daqui, pessoal Olha o mar Aí, ó Olha só isso Muitos hotéis Muitos hotéis Muitas pousadas Muitos barzinhos Estacionamento Tenho Aí, ó Maravilhoso Estão lembrando aqui, gente O vídeo da Dona Angélica Aqui na Praia do Tombo Bateu Seis milhões De visualizações Um vídeo aqui, né? Seis milhões De visualizações Gente, eu sou alfaiana Amor de alfaiana Se eu era que de vez Até um pouco Meio bravo comigo Que não gosta Porque eu também Não gosto disso, sabe, gente Que a gente querer Se aparecer Visualizações Feliz Aquilo Né? O nosso jeito de ser É pessoas naturais Uma pessoa simples Do jeito que a gente grava A gente lança Um youtuber E coloca Deus Na nossa frente Sempre E bola pra frente Gente, mas graça pra Deus Moramos no Guarujá Apenas Apenas Quantos anos Você olha No Guarujá? 23 Não é por isso, não, gente Porque realmente O lugar É maravilhoso Vale a pena Porque eu gosto Essa daqui Gente, ela é muito Frequentada Apenas 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 Olha que mal Pessoal O salzão Tá bonito Ó Quando vê Essa placa Assim, pessoal Ó É porque Aqui tem Corrente De retorno Passou Passou Do imbigo É sinal De perigo Ah, sempre surfando É? Já imaginou? Olha ali, ó Tem uma surfista Ali, ó Tem muitas meninas Sufando Que lera Ah, não Ó Que linda Sufando Que linda Que linda Olha a outra Olha a outra Na plancha Olha Nossa Tem um monte De mulher Ali surfando Meu Caraca Olha Eita Olha a pessoa Olha as meninas No fundo Olha a outra Ali, ó Caramba Você viu um monte De meninas Hoje, né? E é bonito Você viu? Caramba Caramba Realmente vale a pena Demais Aprender Aprender Daquela Aquela Campada Maravilhosa É isso aí Gente Bem conhecida Como A praia Subrista Guarantar Aquela Caminhada Maravilhosa Aqui na ultimidade Com a loira Saiã A casal Saiã Na praia Do Tombo Tem muitos Biosques Muitos Restaurantes Pousadas Tá? Tem muitas Plaquinhas Por quê? Porque aqui A onda Realmente É Corrente De retorno Pessoal Ó Quantas Plaques Ó Várias Praias Eita Então É uma Praia Pessoal Que dá Pra quem Não sabe Nadar Né Dona Angélica Eita Olha É É Sirtight Isso Há Isso ? Isso Eita Eita Leito Eita 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 Tare Tare muito legal desde o ano de reais mais forte da vida, né gente cair, levantar é como a vida, tem altos e baixos, né tem momentos alegres tem momentos tristes e a vida é simples é só saber